Turma, olha o nosso brinquedo novo aqui no canal, né? Estamos aqui com uma TVzinha CCE bem tranqueirinha, né? Num estado bem precário de conservação, na verdade eu achei essa TV aí abandonada e eu quero mais é fazer uma brincadeira aqui, né? Um videozinho aí pra nós e eu não sei qual que é o estado dessa TV, a única coisa que eu sei é que tem placa o tubo não parece estar quebrado, né? Ele não tem mancha, apesar que tem tubo que quebra e não apresenta mancha dependendo de como você quebra o tubo, né? Tá bem nojentinho e aqui a gente tem, ó, tá vendo, ó? Os controles aqui atrás o modelinho, acho que não dá pra ver É, não dá, ó, a peça tá bem aqui, ó Bom, é um modelinho bem recente aí da CCE, né? Ó aqui, ó A gente já vai começar ligando ela na tomada pra ver o que que acontece, tô bem curioso pra saber se vai ligar, se não vai Às vezes a pessoa joga fora quando já quebrou, né? Ah, acendeu o stand-by Aqui parece que tá quebrado esses botões, não tenho certeza Se bem que a tampa dele tá aberta, né? Mas vamos lá Bom, isso é bom, né? Já não ligou e desligou É, tem defletor aí, ó Pelo jeito vai tá muito boa Aí eu tô, até parece que tá com um pouco de convergência fora, né? Eu acho que vai ser mais uma revisãozinha, uma limpeza Não vai ter um vídeo muito surpreendente, não Vamos dar uma olhada no que que... Essa televisão, quais são os componentes que ela usa, né? Como que tá o estado interno dela Se já mexeram, se não mexeram Qual é a marca do tubo Colocar uma imagem aqui, né? Ver os capacitores, qual que é o estado do capacitor do B+. Mas tá bem legal a TV, hein? Bonitinha, né? Toda coloridinha e tal Até os botões estão funcionando direitinho, ó Não tá atrapalhado Bacana Bom, vamos abrir, né? Vamos abrir, vamos ver o que que tem dentro A televisinha aberta, né? Eu não queria fazer... Desmontar e lavar, mas... Tá tão ruim, cara Tão sujo Que eu acho que não... Acho que vai ter que fazer uma lavagem Eu não sei se vale a pena, cara Agora, olhando essa televisão agora mais... Feriamente, né? É uma TV que tá muito detonada, tá vendo? Tá tudo envergada Riscadinha Tá... Tinta Falhando Uma TV que foi judiadíssima, né? Mas tá funcionando Eu não sei É uma TV assim, por exemplo Que nem, pra mim Ocuparia mais espaço Do que qualquer outra coisa, né? Pra escatear também Dá um pouco de dó, né? Que... Ah... Tá funcionando De jeitinho, né? Não sei se eu... O que eu vou fazer aqui, tá? Mas tá... Mas tá... É isso aí O sentimento por essa TV é esse É um tubo da Philips Ó, excelente tubos, né? Dessa da Philips Hum... Uma TV bem... Bem interessante, cara Processadorzinho Philips É os TDAs tradicionais Capacitores épicos Bem... Bem bacanas É uma TVzinha bem legal, cara Bem... Bem construída É... Ela tá um pouco quebrada, ó Quebrada aqui Parece que não teve manutenção Ó o horizontal dela aqui Parece que não teve manutenção, né? Nada Mas é isso Não dá Tá preso aqui, ó Um videozinho Vai ser um... Um video bem mais rápido, tá? Eu vou fazer uma limpeza nela aqui Vou fazer uma avaliação nela De repente Posso deixar até pra doação, né? Fazer uma manutençãozinha nela Dá uma olhada Os capacitores são épicos, né? Não tem... Muito o que falar Fazer uma limpeza Talvez uma lavagem aí De repente uma doação Tá? Ela tá... Tá nesse estado aí Mas vamos ver Vamos deixar ela... Ajeitar ela direitinho Fechar Fazer uma ressolda aqui E aí vamos ver o que a gente vai fazer, né? Vamos ver o que a gente vai encontrando Vou fazer uma limpeza também Pode ser que tenha alguma surpresinha por aí, né? Vamos lá Aí, ó Fiz mais uma tiração de pó A TV até que não tava ruim não, tá? Eu ainda vou dar uma... Depois um trato nesses fios aqui, né? Eu fiz só uma limpezinha mais básica aqui Nesses que são mais difíceis, né? Com a TV Esse aqui é mais tranquilo Depois que montar a TV Mas tá aí, ó Fiz mais uma tiração de pó, tá? A carcaça eu lavei Porque tava muito nojenta Aqui tem esses pedacinhos aqui E realmente não sai, tá? Ele... Alguma sujeira aqui Entranhou Pode ser até que caia alguma coisinha aqui, ó Mas... Não vai ter problema não aqui, tá? Não há nenhum desespero Os capacitores dessa TV estão legais Agora dá pra ver direitinho, tá? Não tem nenhum problema Grande problema Capacitor bom Ó, épicos Esse aqui acho que não é Mas... Tá legal Esse aqui deve ser o de vídeo, tá? Talvez seja o... Talvez seja um de B+, Pode ser de B+, sim Mas enfim Eles estão legais Eu ainda vou testar um pouco a TV Ah... Eu vou... As soldas... Até as soldas Essas TVs estão bacaninhas, cara A TV é muito legal Mas eu vou refazer a solda Aqui não... Nem... Cara, não tem o que ficar mexendo, cara Eu vou dar uma... Só uma... É... Olhada com mais carinho Mas em princípio Não tem nada ruim Até mesmo porque também não Essa TV não é aquelas coisas poucas soldas Elas usam um volume de solda legal Pode ser que alguém até já tenha feito algum trabalho aqui Talvez Mas eu não acredito, não Eu acredito que seja de fábrica mesmo E eu vou só dar um retoque aqui, né? Esse aqui eu vou refazer mesmo Aqui na... Na entrada de áudio e vídeo E vou ver se eu pego alguma coisa aí Algum... Olha como que tá bonitinho, cara Bem bacana essa TV, né? Mas é isso aí Essa TV aqui É... Eu vou fazer isso aí Vou montar E aí eu já venho no próximo take A gente testando ela, tá? Aqui, ó É... Finalizando, né? A TV Com o nosso videozinho tradicional, né? Tá finalizando a TV Aí, ó Legal A TVzinha funcionando bem, né? Não precisamos fazer nenhuma intervenção Mas é isso Esteticamente Ele tornou que ela tá legal Esteticamente já se tá bem deteriorada Mas fica aí, né? Quem quiser... Pra doação Entra em contato Pode levar Não é uma televisão interessante pra coleção, né? E pra mim vai ficar ocupando espaço Então... Também não tem... Não tá tendo um... Como ela não tá com estética muito ruim Nem vale a pena fazer uma venda, né? Então fica aí Fica pra doação É... Eu fiz a limpeza geral na televisão, né? Uma revisãozinha básica de solda Mas tá aí Quem quiser Entre em contato no e-mail Vou deixar o e-mail aí na descrição, tá? O e-mail tá na descrição E... Se possível Entre em contato Rápido, né? Porque eu vou fazer esse anúncio aí na... Por aí também Talvez doação Ou alguma venda Se for fazer venda Alguma coisa bem baratinha, tá bom? Então... Valeu, turma Fica esse videozinho bem rápido aí, tá? Até o próximo, tá bom? Turma, valeu Obrigadão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau